. . . . . . . . deve estar participando com a gente também, pelo nosso Twitter, Facebook, Instagram, Skype, pesquisando o programa Café Caipira, sejam todos, eu disse todos, muito bem-vindos. Lá pelo nosso site, você acompanha o nosso programa ao vivo, de rádio, revendo aos nossos programas de televisão e, claro, sempre com a sua interação. Eu estou hoje emocionado mesmo, eu estou trazendo grandes amigos de longa data, eles que fazem parte da história da música sertaneja de Mato Grosso, com muito orgulho. Eu não vou falar quem é ainda não, mas eu vou fazer um break comercial e beber uma água, para ver se dá uma meia hora nessa roquidão, mas a gente está aqui para defender a música sertaneja e sem preguiça de trabalhar. Eu vou fazer um break comercial, é rapidinho, não saia daí, aumente o volume da televisão, chame a família, os amigos, em onda na sala, porque com certeza esse programa vai valer muito a pena. Eu volto em dois minutinhos, não saia daí, volta já. Tem um povo que parece que já nasce, com uma ginga, um jeito, uma graça. Tem o sol no sorriso, fé e devoção, e pega fogo quando mostra a sua raça. Todos querem imitar essa gente, sabor, beleza e tradição, mas tentar não adianta, só sendo dessa terra pra ser campeão. Café Brasileiro é mais gostoso. Casa do Ginete, chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessões em geral. Casa do Ginete, Avenida Tenente Coronel Duarte, duzentos e cinquenta e seis. Centro de Cuiabá, telefone três três dois dois quatro oito meia oito, três três dois dois quatro oito meia oito. Casa do Ginete, casa do Tereré, ervas de vários sabores, mentoladas, crioulas, tradicionais, garrafas personalizadas, guampas, bombas e acessórios, chapéus no estilo pantaneiro e facas para churrasco. Casa do Tereré, Avenida Carmindo de Campos, anexo ao posto Cimarelli, número doze, telefone três meia três quatro três 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 quatro, três meia três quatro três 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 quatro, casa do Tereré. Casa do Tereré. Praticidade, água pura e economia, casa dos filtros, filtros, bebedouros e purificadores de água, indispensáveis no seu ambiente, casa dos filtros, água filtrada, qualidade de vida, rua Miranda Reis com General Melo, fone trinta e cinquenta e cinco, trinta e oito, trinta e oito. Há eventual uniformes? Confeccionando uniformes para frigoríficos, fazendas, construtoras, social e empresas em geral, há vários anos no mercado, atendendo Cuiabá e toda a região, sempre com muita transparência e credibilidade. Eventual uniformes, rua Sebastião Ramos, número duzentos e oitenta e um, bairro Jardim Paula, Varzia Grande, telefone três meia oito quatro noventa trinta e nove. Eventual uniformes, tudo para a sua empresa vestir bem. O que você sonha para o seu futuro? Ter um diploma? Garantir o futuro da sua família? Fazer amigos para a vida toda? Para todos os seus sonhos, faça FAEL, a maior faculdade interativa do Brasil. Os cursos mais procurados com mensalidades a partir de cento e quarenta e nove reais. Inscreva-se no vestibular FAEL da sua cidade. Cesse já. FAEL.EDU.BR Atenção, pecuarista. Você que deseja comprar ou vender seu animal, participe do leilão da MT Leilões. Todas as quartas-feiras, a partir das vinte horas, no Parque de Exposição de Cuiabá. Mato Grosso Leilões. 65-3321-3939. Ou 9981-2062. Mato Grosso Leilões. Eu não perco uma balada sertaneja. E para todo lugar que eu vou, o meu Pralana está sempre comigo. Rodeio para mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota, cinturão e o Pralana na cabeça. Eu vou comer o Pralana para todo lugar. Para rave, para micareta, para pagode. Hoje em dia, pode tudo. E é por tudo isso e mais um pouco que eu também uso o Pralana. Pralana, para quem tem história. Amigo produtor, chegou a hora. Entre 1º e 31 de maio, vacinação obrigatória de bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses contra a febre aftosa. Faça a sua parte. Aplique a vacina na tábua do pescoço. E não me esqueça da vacinação contra a brucellose. A saúde do nosso rebanho depende de você. Campanha FESA Mato Grosso. É isso aí. Estamos de volta rapidinho no nosso intervalo comercial. Muito obrigado a você pela sua companhia e o carinho da sua audiência. Você que nos acompanha por televisão pelos dois sábados das oito às nove horas da manhã. E as nossas reapresentações aos domingos pela TV Assembleia, canal 30, também das oito às nove horas da manhã. Muito obrigado a você, amiga internauta, que por esse Brasilzão de meu Deus e o mundo nos prestigiando através do nosso site. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês. E de segunda, a sexta-feira, das quatro às seis e meia da manhã, o nosso programa Café Caipira. A gente defendendo com unhas e garras e dentes e com muito orgulho e satisfação melhor da música sertaneja. A verdadeira música verde e amarela, a música raiz. E sempre com a participação dos nossos ouvintes. Muito obrigado a cada um de vocês. Hoje, você vê que a tela está cheia, né? O monitor quase que não cabe, né? Hoje eu estou recebendo com muito orgulho e satisfação. E essa dupla, que como eu disse na abertura do programa, faz parte da história da música sertaneja. Quem trabalha a música sertaneja aqui em Mato Grosso, há alguns anos, com certeza, já ouviu falar dessa dupla. Não conhecia e a oportunidade agora. Meus amigos Maestro e Marechal, uma grande satisfação ter vocês aqui. Bom dia. Bom dia, Cachorrão. Para nós é uma honra e um prazer a gente estar no seu programa, que a gente acompanha há muito tempo já. Desde quando começou o seu programa. Obrigado. Realmente, talvez pela simplicidade do programa, um programa que implacou. E realmente, para nós é uma honra. Eu tenho certeza que o Marechal vai dizer a mesma coisa. Bom dia, Marechal. Bom dia. Bom dia, Cachorrão. Até que fim, né, cara? Deu certo, né, Marechal? Até uns dois anos que eu estou marcando com ele só, Marechal. É verdade. Deu certo, graças a Deus. Falando sobre a vinda desse programa e para nós, a gente almejava bastante estar no seu programa. Obrigado. No café. Café Caipira. Caipira. É do jeitinho que a gente gosta, que a gente também veio lá da roça. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, obrigado, Cachorrão. E a gente tem um programa inteiro para estar curtindo, né, junto, né, muita música boa. E falar aqui, telefone de contato, como é que estão as cantorias. Agradecer ao meu amigo Ligeirinho. Ligeirinho, muito obrigado, viu, pela presença. E é uma grande honra também, um dos grandes. Uns falam sanfoneiro, outros falam gaiteiro, mas para nós é sanfoneiro mesmo, né? Antes de existir o violeiro Cachorrão, tinha o sanfoneiro Cachorrão, que era ele. Mas obrigado, viu, Ligeirinho. Uma grande satisfação ter você aqui conosco, também um grande músico, que também faz parte da história de Mato Grosso e nos bastidores de nosso amigo Lacerdão ali, firme e forte, né? Bom, gente, eu pedi desculpa porque eu estou um bocado rouco, né? Todo mundo aqui está um pouquinho problemático por conta desse clima doido aí. E essa época é meio complicado, a gente que trabalha com voz. Mas vamos trocando o barco adiante aqui. E a gente vai começar o programa, já o pontapé, nós vamos começar ouvindo o quê? E vamos, como o Jardim dizendo, para nós é um prazer muito grande estar aqui. Inclusive na técnica ali, um cara que viajou com a gente também. Nosso amigo Grilo. Tem muita história do maestro e Marechal Bravantais. Justamente. Ele é sanfoneiro também, né? Sanfoneiro também. Então, para nós, nós estamos em casa. Estou sentindo em casa e a gente fica muito... E é para sentir mesmo. Porque aqui é nosso. Muito feliz por ter o seu programa. Porque o seu programa é um programa que realmente defende a verdadeira música, a sertaneja, né? A raiz, que não pode deixar morrer. Então, são pessoas igual você que a gente respeita muito e tem um apreço muito grande. Obrigado. Por essa bandeira que você carrega. Obrigado, amigo. Vamos ouvir a primeira? Vamos embora. E nós vamos já desde já fazendo uma música que o Milionário José Rico gravou. Sim. E há muitos anos atrás. E a gente, como ele já se foi, né? Mas ele deixou tantas obras para a gente não deixar morrer também como essa aqui. Vamos lá, vamos. Meu velho Candilho. Vai, 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 vou Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 vou Estrada fora vai puxando o carretão Vai, 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 vou Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 vou Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 vou Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 vou Estrada fora vai puxando o carretão Só me resta uma saudade na minha imaginação O caro tem o meu anjo A subida do meu anjo O caro tem o meu anjo Só me resta uma saudade na minha imaginação Vai, 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 vou Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 vou Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 vou Cabeça baixa, passo lento no estradão Meus cabelos tão branquinhos Já marcou muitos janeiros São os restos de saudade Dos tempos de grande erro Vai, 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 boa Cabeça baixa, passo o levo no estradão Vai, 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 boa Estrada fora, vai puxando o carretão O povo deve estar aplaudindo em casa, com certeza Eu vou estar... É bonito demais, né, gente? Abre, Maria O povo em casa deve estar assim, ó Eu estou muito contente por vocês estarem aqui, viu? Realmente Vou falar, acho que isso umas 80 vezes E vamos aproveitar para mandar alô ao pessoal, aos nossos amigos Eu tenho certeza que tem tanta gente aí Faz favor para mim, manda abraço As pessoas que gostam da música, as pessoas que nos conhecem Claro Estão todos lá no sofá assistindo a gente aí A todos vocês aí E aproveitar, né? A todos os amigos, aqueles que já trabalham com o Maestro Marechal Os nossos familiares, familiares de todos os amigos Tenho certeza que todo mundo está vendo a gente Como que está a dupla Maestro e Marechal? Vocês retornaram os trabalhos oficialmente ou não? Então, cachorrão Eu te perguntei em off uma oportunidade, né? Justamente Nós tivemos nos afastados por uns anos Sim Por longos anos Ficamos muitos anos trabalhando em prol da música sertaneja Sim Nós tivemos afastado também um bom tempo Mas não deixando de defender a música sertaneja O Maestro lá Cada um seguiu o seu caminho E eu também segui outros caminhos aí, outras parcerias Mas a história ficou marcada Então, através de amigos, de muitos amigos, né? Cobrando da gente De bons amigos, né? De bons amigos Que vê, né? Com bons olhos Essa parceria que sempre deu certo A gente só deu um tempo pra... Eu faço parte dessa fila, só não falei Porque não deu tempo da minha vez Então, então, cachorrão E a gente abraçou novamente essa bandeira Porque a gente tem uma história já Com certeza Nesse Mato Grosso Nós trabalhamos muito Quando quase não tinha duplas aqui Nós estávamos aí, né? De punho fechado Não tinha essa tecnologia Não tinha mercado Não tinha um monte de coisa, né? Era na Marreta mesmo Era na Marreta mesmo E o Maestro Marechal Era dos violões E o segundo capítulo de barra Procurava estar em todos os lugares Que fosse possível A gente estava lá, batendo duro E nós contamos na época Com um parceiro Que foi o único Na época que defendia com unhas e dentes E dava oportunidade E falava muito bem do Maestro Marechal Que é nosso saudoso Crispim E faz falta, hein? Faz falta, faz muita falta Mas assim, eu estou muito contente Desse retorno da dupla A dupla tem uma história de vida De carreira E como eu disse aqui Às vezes Essa moçada mais recente da música Sertaneja aqui do estado Não acompanhou, claro, né? Pela idade Mas já ouviu falar da história Das pessoas Maestro Marechal Tangará e Caralho Azul Malbore Hollywood Jaó, Jaózinho Na primeira formação Então essas são duplas Que fizeram a história em Mato Grosso E que estão na história E vocês estão com saúde Com disposição para trabalhar E estão de moda, né? Canção e Poente Canção e Poente Inesquecível Era Canção e Po... Trio Brilhante Que faz parte do Ligerinho, né? Como tinha qualidade aqui, ó É verdade O primeiro trio do Mato Grosso A destacar o Brasil todo Trio Brilhante Bacana E quem quiser contratar A dupla Maestro Marechal Qual que é o telefone de contato? É o 65? Essa é a parte mais fácil Ah 65 9606 7973 Uhum Tem 9219 6532 Vamos repetir esses dois números? 9606 7973 9219 6532 Nós canta até no velório Eu sei que o velório não vai contratar nós Mas vai lá Mas se precisar, né? Mas fica lá presente Lá na hora de precisar Na estadeira Vamos juntos Vamos em mais uma? Então vamos nessa Vamos lá Vou aproveitar o ciclo máximo Nós vamos só de moda hoje É essa Moreninha linda Vamos lá Música 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 Moreninha linda Se tu soubesses Quanto padece Quem tem amor Talvez não farias O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sempre Sempre não sei viver Se eu perder seus beijos Juro querida Que vou morrer Vou sofrer por ti Por que vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Se for meu destino Aqui é o programa Café Caipir Café Caipir Orelinha linda Se tu soubesses O quanto padece Quem tem amor Talvez não farias O que faz agora Quem te adora Quem te adora Não tem valor Não tem valor Talvez não sente Sei que não sei viver Se eu perder seus beijos Querida Que vou morrer Vou sofrer por ti Por que vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Oh yes Oh yes Essa tem oh yes Yes Oh yes Que trem bom Sou Deixa eu fazer uma pergunta Muito bacana Com certeza vocês já estão fazendo Bastante coisa particular Mas já tem alguma apresentação Da dupla Mas tu vai achar alguma casa Então Eu acho que já está na hora Não cachorro As casas noturnas, a gente trabalha assim. A dupla Maestra Marechal ainda não se apresentou esse recorno. Nós já apresentamos, mas assim, como agora ainda é recente, nós fomos designados também para estar nesse show do Milionário, no Galpão. Não sei se foi, eu já estou fazendo o que você faz. Não, não, pode falar, não tem problema. Aproveitar, mandar um abraço para o Bino. Não é o Chiru? Um abraço. Então nós fomos designados para... O Chiru só tem aquela cara feia, mas o coração dele é grande. É grandão, é grandão. Para representar também, né, nessa homenagem ao Zé Rito. E nós tivemos já também, tivemos no show do Chico Rei Paraná, já apresentando o Maestro Marechal. Sim. E já agradecendo o Bino, porque é o Bino que está proporcionando essas participações da gente. Foi o que abriu o pontapé. É, colocando a gente na mídia. Pontapé inicial novamente, né? É, verdade. Então nós queremos agradecer de coração que ele foi o primeiro, inclusive, né, eu estou citando agora, porque não tivemos a oportunidade de falar. que ele foi o primeiro a nos incentivar, falou, vocês têm que voltar. Porque vocês é uma dupla que muitos estão batalhando para fazer o nome, e vocês já tem o nome, já o nome aí já respeitado. Sim. E no qual eu sou fã. E vocês vão estar nos meus shows. E é que é um baita espaço lá também, né, Marechal. Então ele foi essencial para a gente, para essa volta do Maestro Marechal na nossa vida. E eu também estou nessa fila aí, conta comigo, sempre. Muito obrigado, Chão. Obrigado mesmo, de coração. Bacana. Vamos ouvir mais uma, então? Vamos, a gente vai para o break comercial, a gente vai beber uma aguinha, mas a gente vai ouvindo música, a gente volta em dois minutinhos, se ainda não, já tem mais dois blocos, para a gente estar curtindo aqui, os grandes amigos, Maestro Marechal, nosso amigo Ligeirinho, a gente vai para o break, vamos ouvindo o quê, meu amigo? Meus amigos. Nós vamos ouvir agora uma só solada, como nós falamos aqui, um dos melhores, acordeonista, para dizer mais precisinho, do nosso Mato Grosso. Com certeza. É Daivota, Pantaneira. Vamos ouvir, então. Voltamos em dois minutos, se ainda não, vamos lá. Ô, Mato Grosso, querido. Olha nós aí, Guilherme. E aí 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 Amém. 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 Centro de Cuiabá. Telefone 3322-4868. 3322-4868. Casa do Ginete. Eu não perco uma balada, certamente. A todo lugar que eu vou, o meu pra-lana está sempre comigo. Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota, cinturão e o pra-lana na cabeça. Eu vou comer o pra-lana pra todo lugar. Pra rave, pra micareta, pro pagode. Hoje em dia, pode tudo. E é por tudo isso e mais um pouco que eu também uso o pra-lana. Pra-lana, pra quem tem história. Tem um povo que parece que já nasce Com uma ginga, um jeito, uma graça Tem o sol no sorriso, fé e devoção E pega fogo quando mostra a sua raça Todos querem imitar essa gente Sabor, beleza e tradição Mas tentar não adianta Só sendo dessa terra pra ser campeão E o, e o, tem que ser brasileiro E o, e o, tem que ser brasileiro Toda vez que você acordar Agradeça ser desse povo Campeão, único e sempre igual Ser brasileiro é mais gostoso E o, e o, tem que ser brasileiro Café Brasileiro é mais gostoso O que você sonha para o seu futuro? Ter um diploma? Garantir o futuro da sua família? Fazer amigos para a vida toda? Para todos os seus sonhos Faça FAEL A maior faculdade interativa do Brasil Os cursos mais procurados Com mensalidades a partir de 149 reais Inscreva-se no vestibular FAEL Da sua cidade Acesse já, fael.edu.br Praticidade, água pura e economia Casa dos Filtros Filtros, bebedouros e purificadores de água Indispensáveis no seu ambiente Casa dos Filtros Água filtrada, qualidade de vida Rua Miranda Reis com General Melo Fone 3055 3838 Casa do Tereré Ervas de vários sabores Mentoladas, crioulas, tradicionais Garrafas personalizadas Guampas, bombas e acessórios Chapéus no estilo pantaneiro E facas para churrasco Casa do Tereré Avenida Carmino de Campos Anexo ao posto Simarelli Número 12 Telefone 36343334 36343334 Casa do Tereré Casa do Tereré Amigo produtor Graças a você Mato Grosso alcançou em 2014 O maior índice de vacinação Contra a febre aftosa do Brasil Muito obrigado E chegou a hora de continuar fazendo a sua parte Entre 1º e 31 de maio Vacinação obrigatória de bovinos e bubalinos De 0 a 24 meses Contra a febre aftosa Aplica a vacina na tábua do pescoço E não esqueça da vacinação contra a brucelose A saúde do nosso rebanho depende de você Campanha FESA Mato Grosso Atenção decorista Você que deseja comprar ou vender seu animal Participe do leilão da MT Leilões Todas as quartas-feiras a partir das 20 horas No Parque de Exposição de Cuiabá Mato Grosso Leilões 6533213939 Ou 99812062 Mato Grosso Leilões Mato Grosso Leilões É isso aí, estamos de volta rapidinho Intervalo comercial, muito obrigado a você pela sua companhia E sempre o carinho da sua audiência Você que nos acompanha por aqui De segunda a sexta-feira Das 4 às 6h30 por aqui Por aqui, por Cuiabá e Vazagrande E por toda a Baixada Cuiabana Lá pela Mega 95 FM De segunda a sexta-feira Das 4 às 6h30 da manhã Aos sábados Aqui pela TV Mato Grosso Canal 27 E com as nossas reapresentações Aos domingos pela TV Assembleia Canal 30 Também das 8 às 9h da manhã Muito obrigado a você pela companhia Hoje eu tenho a grande e a grata satisfação De ter aqui conosco Os nossos amigos Maestro e Marechal E o nosso amigo Ligeirinho Então mais uma então meus amigos E o modão é o de casa Então vamos lá Vamos vir então O de fora Vamos lá O de casa, o de fora Se for a saudade, manda embora Chega com a felicidade Pois a solidão tá fora O de casa, o de fora Se for a saudade, manda embora Eu, amor, estou vivendo Um amor vivente pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo amor no mundo Ou de casa ou de fora O de casa, o de fora Se for a saudade, manda embora Diga com a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa, o de fora Se for a saudade, manda embora Eu, amor, estou vivendo Amor que pedir pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo amor no mundo Ou de casa, o de fora Você viu que a moda é boa Traz até bons ventos Você viu que dá uma refrescada, rapaz? É, com muito bom o clima E aqui, né? Aqui é perigoso o vizinho Querer ficar bravo com o som alto, né? É, também Vizinho que não gosta de barulho Vizinho aqui é a natureza, realmente Já que já começamos a falar disso É, que lugar maravilhoso Que muita poucas pessoas sabem que tem Dentro da cidade Dentro do Cuiabazão aqui No trânsito, né? Intenso Mas olha que paz, que maravilha Nós estamos a menos de 50 metros do Rio Cochipó Muito gostoso esse lugar De parabéns quem é, né? Quem comanda essa área aqui Nós já vamos conversar pra vir aqui De vez em quando Uma passeada Aí, Lucas, cadê ele? É, subiu Vamos mais uma, então? Vamos Vamos ver o que agora? Nós vamos um chamamezão Que estará nosso O CD que tá Tá pra sair aí Um cedezão Maravilha Aí, vai pro Lacerda Lacerda Curtiu essa música Essa que vai tocar no Café Caipira, então? Lacerda, vai pra você É o chamamezão Que é Destino a Mato Grosso Vamos lá Essa é pro nosso Mato Grosso Então vai pro Mato Grosso do Sul Onde estino a Mato Grosso Passei a noite na estrada Cheguei em Santa Fe do Sul Já era de madrugada Seguindo pro Mato Grosso do Sul Seguindo pro rumo do Porto Avistei do outro lado A minha terra querida Aparecida do tabuado Passei o tempo que passar Quem bebe da sua água O dia tem que voltar Cheguei na barranca do rio Meu coração disparou Saudade de uma pessoa Que quando partiu chorou Vontade de ver os amigos Que deixei do outro lado Pegar o violão e cantar Sessenta dias apaixonado Quase o tempo que passar Quem bebe da sua água O dia tem que voltar É, nato nosso querido Eu bebe da sua água Com certeza O dia tem que voltar Vou matando a saudade E aumentando a paixão Cheguei no momento certo Semana de festa de peão Difícil quem vem aqui E não sai apaixonado Se não é um grande amor É a parecida do tabuado Passei o tempo que passar Quem bebe da sua água O dia tem que voltar O dia tem que voltar Passei o tempo que passar Que em bebe da sua água O dia tem que voltar Tchau, tchau Mato Grosso Deixa eu me ajeitado E quem que é essa caligrafia aí Companheiro Essa música Tinha um grande artista também Que andou por aqui Pelo nosso matroço Na verdade ele morou Por muito tempo aqui Mas esse caboclo Tem música com Nada menos com Teodoro Sampaio Com o milionário José Rico Sim Tem com o Jim Ligeno Com o Rick Henry Todo sucesso E eu consegui grudar Essa dele também Que hoje A dupla dele é pai e filho Mas antes era Era leal Era leal e legal A dupla Mas hoje é pai e filho Que se apresentou Sim Lá no Real Rio Você já viu Sim, claro Com certeza Nessa época aí Era moda Ter esses nomes diferentes Com certeza Apesar de ter treinador Patrão empregado Maestro e marechal Até parece Pois é, mas é o leal Grande compositor Com certeza Bonito O chamamé Parabéns a ele aí Bom, vamos lá Mais uma Nós vamos fazer mais uma música Que tá Um CD Que Esse CD Eu comecei a divulgar ele solo Mas a partir de agora Nós estamos É a dupla Maestro e marechal Que vamos continuar Essa divulgação Importante Desse CD Que tem essa canção Aqui também Eu vou te esquecer Voltamos de dois minutos Certo ou não Vamos lá Não tem nada Não tem nada não Eu vou embora Não tem nada não Eu me viro por aí Vou sentir saudade Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer Nem nada não Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Eu sei que vou Perdi a cabeça E nada sou Você é meu tudo A vida É meu mundo Mas vou te esquecer Eu vou te esquecer Eu sei que vou Você foi um sonho Que passou Deixo tudo Perdido Coração ferido Mas vou te esquecer Não tem nada não Vou mudar de vida Não tem nada não Eu dou um jeito Na solidão Já sofri demais Por esta paixão Você machucou O meu coração Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Eu sei que vou Perdi a cabeça E nada sou Você é meu tudo A vida É meu mundo Mas vou te esquecer Eu vou te esquecer Eu sei que vou Você foi um sonho Que passou Deixo tudo Perdido Coração ferido Mas vou te esquecer Vejo tudo Perdido Coração ferido Mas vou te esquecer Deixo tudo Perdido Coração ferido Mas vou te esquecer Amigo produtor, chegou a hora. Entre 1º e 31 de maio, vacinação obrigatória de bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses contra a febre aftosa. Faça a sua parte. Aplique a vacina na tábua do pescoço. E não esqueça da vacinação contra a brucelose. A saúde do nosso rebanho depende de você. Campanha Feza Mato Grosso. Eu não perco uma balada sertaneja. E pra todo lugar que eu vou, meu pralã não está sempre comigo. Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota, cinturão e o pralã na cabeça. Eu vou comer o pralã pra todo lugar. Pra rave, pra micareta, pro pagode. Hoje em dia, pode tudo. E é por tudo isso e mais um pouco que eu também uso o pralã. Pra lã, pra quem tem história. Atenção decorista. Você que deseja comprar ou vender seu animal, participe do leilão da MT Leilões. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, no Parque de Exposição de Cuiabá. Mato Grosso Leilões, 653321-3939 ou 9981-2062. Mato Grosso Leilões. Tem um povo que parece que já nasce Com uma ginga, um jeito, uma graça Tem o sol no sorriso, fé e devoção E pega fogo quando mostra sua raça Todos querem imitar essa gente Sabor, beleza e tradição Mas tentar não adianta Só sendo dessa terra pra ser campeão Eô, eô, tem que ser brasileiro Eô, eô, tem que ser brasileiro Toda vez que você acordar Agradeça ser desse povo Campeão, único e sempre igual Ser brasileiro é mais gostoso Eô, eô, tem que ser brasileiro Café Brasileiro é mais gostoso Praticidade, água pura e economia Casa dos Filtros Filtros, bebedouros e purificadores de água Indispensáveis no seu ambiente Casa dos Filtros Água filtrada, qualidade de vida Rua Miranda Reis com General Melo Fone 3055-3838 O que você sonha para o seu futuro? Ter um diploma? Garantir o futuro da sua família? Fazer amigos para a vida toda? Para todos os seus sonhos Faça FAEL, a maior faculdade interativa do Brasil Os cursos mais procurados com mensalidades a partir de 149 reais Inscreva-se no vestibular FAEL da sua cidade Acesse já FAEL ponto edu ponto BR Casa do Ginete Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessões em geral Casa do Ginete Avenida Tenente Coronel Duarte 256 Centro de Cuiabá Telefone 3322-4868 Oito três três dois dois quatro oito meia oito Casa do Ginete A eventual uniformes Confeccionando uniformes para frigoríficos, fazendas, construtoras, social e empresas em geral Há vários anos no mercado Atendendo Cuiabá e toda a região Sempre com muita transparência e credibilidade Eventual uniformes Rua Sebastião Ramos, número duzentos e oitenta e um Bairro Jardim Paula, Várzea Grande Telefone 3684-9039 Eventual uniformes Tudo para a sua empresa vestir bem Casa do Tereré Ervas de vários sabores Mentoladas, crioulas, tradicionais Garrafas personalizadas Guampas, bombas e acessórios Chapéus no estilo pantaneiro E facas para churrasco Casa do Tereré Avenida Carmindo de Campos Anexo ao posto Cimarelli Número doze Telefone 3634-3334 3634-3334 Casa do Tereré Casa do Tereré É isso aí, estamos de volta rapidinho em trabalho comercial Muito obrigado a você Sempre pela companhia, o carinho da audiência A gente que faz os breques comercial aqui E nos bastidores aqui Queria que vocês tivessem a oportunidade de estar aqui Nesse grande encontro de amigos aqui com certeza Estou aqui com o Maestro Marechal Nosso amigo Miguel Ligerinho Nosso amigo Lacerda nos prestigiando Aproveitar e registrar um grande abraço Ao nosso amigo Sabiá É uma grande satisfação para vocês aqui E eu quero aproveitar esse último bloco Eu acho que vocês selecionaram as modas diferenciadas para nós ouvirmos aí, né? Com certeza, já vou fazer a pegadinha de novo aqui Eu ia cantar uma música, vamos cantar outra Em homenagem... Olha a olhada do Ligerinho E a homenagem é um cara que se foi, já que tem a sanfona junto com a gente O grande grande sanfoneiro Vamos homenagear também Esse ícone da música sertaneja Que deixou tanta história através dele O trio maravilhoso Que é o trio Parada Dura Ah, maravilha Através da sua acordeão Ficou marcada os seus arranjos Então, eu quero fazer a blusa vermelha Uma homenagem, essa blusa vermelha vai a todos esses nossos grandes ídolos Com certeza Vamos lá Quando olho na parede Vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto no pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade, maldita-se a poça de mim Levando, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero roubo a minha calma Eu saio pra rua e eu teme a alma Já em silêncio ao sentir minha dor Deus, oh Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Levando, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero roubo a minha calma Eu saio pra rua e eu teme a alma Já em silêncio ao sentir minha dor Deus, oh Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Rapaz do céu Vou falar o que agora Você perdeu o meado do negócio É bom demais né gente Satisfação estar com você Eu queria que meu programa fosse mais 5 horas Aqui a gente canta mais bonito Nessa paz Nessa verdade Apesar de você que realmente curte a música Que a gente canta com tanto gosto Que eu acho que sai até melhor Eu vou estar emocionado também por estar aqui Porque já era almejado esse momento E feliz, muito feliz Eu que agradeço demais Demais mesmo E realmente a gente que gosta São os poucos momentos que a gente tem De estar confraternizando Encontrando, relembrando E essa nostalgia da música sertaneja Que nos encanta E a grande verdade é essa A gente que trabalha Uma vida inteira praticamente A música sertaneja Então Esse programa em especial Já vai ao ar No final de semana seguinte Ao meu aniversário Então vamos dizer que Eu me presenteei com a presença de vocês aqui né E eu já quero te dar os parabéns Apesar de então já né Que é seu aniversário né É meu aniversário cai no meadão de semana Dia 26, numa terça-feira Ou vamos comer o bolo Ou vamos tomar uma cachaça Eu tô até com medo Se organizar alguma coisa O meu vai fartar a dupla né Grilo Mas é bom Vamos frisar mais uma vez O telefone de contato Companheiros Os telefones aliás né É o 65 9606 7973 E o 9219 6532 Vai levar o maestro e marechal Pra qualquer lugar Com banda, sem banda Despedir a sorteira De casado Mas tem que pagar nós Mas não é óbvio Ué vai pagar Eu também quero ir Também vambora Vamos mais uma então companheiros Vamos lá Vamos ouvir mais uma então Essa música fala de nós Que tá aproximando Depois dos 40 Não é verdade? Então Pra todos que tão aí Também na mesma trilha E os mais novinho Não adianta que ele vai passar por lá É uma história muito bonita Vamos contar cantando Eu comparo a vida Com águas que correm Do rio para o mar Assim é também Nossa mocidade Que passa depressa E não volta mais O nosso destino É um barco triste A navegar Que talvez se perde Na imensidão E vai para onde O vento levar Adeus mocidade Eu te me autora Como estás agora Não te esquecerei Meus cabelos brancos São o resto da infância O tempo é criança E jamais serei Eu comparo a vida Com águas que correm Do rio para o mar Assim é também Nossa mocidade Nossa mocidade Eu te me autora Eu te me autora Eu te me autora Onde estás agora Não te esquecerei Meus cabelos brancos São o resto da infância O tempo é criança E jamais Serei Serei Se eu fiquei sem o que falar Aquela hora Agora acabou tudo mesmo Olha Bonita demais Nessas músicas Essa música Do Zé Ripp E tantas outras obras De arte Eternizadas São eternizadas Você falou a palavra certa Olha gente Acabou os caras doces Lamento muito Eu lamento principalmente eu Você quer ver Tá tão gostoso Esse bate papo com você aqui Bacana Mas olha Eu quero agradecer de coração A presença de vocês O Maestro Marechal Nosso amigo Ligeirinho Também que é amigo nosso De uma vida inteira E o espaço Tá aberto Sempre pra vocês Vocês vão voltar aqui Muitas vezes Se Deus quiser Com certeza E o nosso programa de rádio Também tá à disposição Faço aqui Também o compromisso Só mandar As modas pra nós Se embruiar pra presente E a gente vai tocar Com muito gosto lá E quem manda lá É nós mesmo Não tem esse negócio Não viu Obrigado a vocês Mesmo E sucesso Nesse recomeço Conte comigo De verdade Coração aberto E pra quem eu puder E eu indicar Não precisa nem falar Eu sou suspeito Mas obrigado mesmo Fique com Deus Muito trabalho Desejo a vocês E Gerinho mais uma vez Muito obrigado Pra sua presença Viu Uma grande satisfação Tê-lo aqui E a gente vai embora Se quiser considerações Sinais Desde que eu vou atrás A gente já falou Quase tudo É É isso aí Realmente Só vou Complementar Complementar O que o Marechal falou Realmente E a gente se sentiu Em casa aqui Como se a gente Tivesse na sala de casa Tentando pros amigos Assim Agora tá saindo Pro mato Todo mato grosso Então Mas a gente tá à vontade Então Foi muito bom É um programa simples De uma maneira bem simples Mas feito de muito coração Pode acreditar nisso Viu? Mais uma vez Mais uma vez Eu quero agradecer Porque esse programa É feito Pra galera Que tá nos assistindo Agradecer a todos Que estão em casa Que estão Né Pela internet Assistindo Esse programa maravilhoso Que é o Café Caipira Gente, muito obrigado A cada um de vocês Pelo carinho da audiência Segunda-feira Lá pela Mega 95 FM Estaremos lá Quatro da manhã Ao vivo Defendendo a música sertaneja A música raiz Sempre com a sua participação A gente por rádio Segunda a sexta-feira Das quatro às seis e meia Aos sábados Semana que vem Tamo junto E misturado Das oito às nove horas da manhã Pela TV Mato Grosso Canal 27 E domingo Com as nossas reapresentações Pela TV Assembleia Legislativa Do Estado de Mato Grosso Canal 30 Das oito às nove horas da manhã Com essa nossa história Com o nosso trabalho Acesse o nosso site www.programacafecaipira.com.br Por lá você vai estar revendo Este programa Desde o princípio de tudo Até os mais recentes Muito obrigado Aos amigos internautas Por esse Mato Grosso Por esse Brasil Nos honra com carinho da audiência Se embora Nós vamos ouvir Vamos ouvir Mato 6 né Como é que tá combinado aí Então tá Não combinamos né Não combinamos Não combina nada aqui Vai pegando com o rabo Vamos ouvir o que Vamos ouvir o que Vamos lá Vamos moçada Um abraço É grandioso Esse imenso Mato Grosso Torrão colosso De riquezas infinitas A natureza A natureza no seu verde exuberante Com toque triunfante Criou paisagens tão bonitas Frutos e flores que desejo em suas campinas E com as meninas E com as meninas Bebo tanques em beleza Nos seus caudais Nos seus caudais de águas doces cristalinas Com bom Deus Almas se afinam Ao virar tanta riqueza A terra e o céu Formando uma miragem Na alta chapada Dessa enorme imensidão O sertanejo Sua vida e sua coragem A cavalgar pela distância e solidão Terra vibrante De mulheres tão famosas Das heróicas bandeiras do sertão Povo valente E epopeias tão famosas Das crianças mais limosas E alegria e de emoção Seu pantanal Seu pantanal É um pavisão Extasiante Alegrando mil semblantes Gerando vida e muito amor Véu da roupa Uma cortina de magia Enfeitando a noite O dia Perfeição do Criador Rebanho imenso Espalhado por seus campos Tal qual vespa as pirilantes Aos milhares desfilando Ouro e diamante Nos garimpos que se estendem São belezas que nos prendem Mato Grosso Estrela luz Que tanto amamos Valeu gente Tchau tchau Programa Café Caipira Oferecimento Pra Lana Chapéus www.pralana.com.br Café Brasileiro É mais gostoso Casa do Tereré 3Mega343334